Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é gudu E não jogue legend online, ok? Bom, como vocês já devem ter vindo no título do vídeo, estou fazendo aqui o caminho sangrento E não sei como é que funciona, acho que é a segunda ou terceira vez que eu faço daqui É só ir passando o piso, roletando o dado, pegando esses cristais de sangue aqui, esses baús Como o pessoal é forte, não tem muito o que explicar Referente a isso daqui, se vai ajudar, se não vai ajudar, mas Eu acredito que todo mundo conheça e saiba para que serve o caminho sangrento, então não vou estar explicando muito Conforme eu tinha informado nos vídeos anteriores, eu vou jogar isso daqui casualmente E como está fácil para ser carregado agora, porque a galera upou muito poder, etc Eu ainda estou me familiarizando, mas eu estou tentando focar em alguns itens aqui Não como antigamente, em muitas coisas ao mesmo tempo Estou tentando fazer o set, depois que eu fizer o set, que eu vou tentar ver para que serve o guardião Os itens do Yanjar A expedição do Yanjar que eu já estou fazendo O negócio que tem do céu lá, etc, etc, etc Talvez, eu não sei porque parece bug nojento Talvez, muito talvez, provavelmente O caminho do inferno eu já percebi que é os itens mais para fazer o Yanjar Dar o fragmento do equipamento do Yanjar e baú da detenção Não sei se eu vou fazer, como eu falei para vocês Fazer vídeo de qualquer tutorial de Legend Online Com uma qualidade melhor, como vocês estão vendo aqui Certo? Deixa eu só ir para outra telinha aqui Acho que vocês estão vendo eu alternar entre as telas Então, acho que não tem tempo para ficar aqui São só ondas, não sei quantos pisos são E sobre os tutoriais, eu pretendo fazer uma qualidade melhor Todos os tutoriais de antigamente Eu gostaria de agradecer Tem um rapaz aqui que falou que o nick dele é a deusa Ele falou que eu ajudei muitas pessoas Mas os vídeos vão ser tutoriais rápidos e breves A não ser que seja uma coisa muito específica Que nem fazendo aqui a torre do inferno sangrento E comprando esses cristais malucos aqui A não ser que seja uma coisa muito específica Realmente daí os vídeos vão demorar bastante tempo Caso contrário, eu estarei fazendo os tutoriais De um nível e um jeito mais resumido Até porque eram 4 anos jogando Legend Online Então, para refazer todos os tutoriais O que é montaria Para que serve os patch, o Yanjar Para que serve a parte de apercepção Para que serve os cosmos Tudo de novo com uma qualidade melhor E ir postando lá no site e tudo mais Não sei se vai ter a mesma imagem De divulgação como eu tinha feito antigamente Provavelmente só no vídeo Não sei se eu vou querer postar alguma coisa no meu site Mas vocês vão seguindo aí pelo facebook.com.br E pelo youtube.com.br Ou vai lá no youtube E pesquisa pelo Gudu Oficial Vocês vão ver que é um carinha de óculos e tudo mais Então vocês vão se inscrever lá E fiquem atentos aos outros vídeos Não necessariamente vídeos somente de Legend Online Mas vídeos de outras coisas também Então esse cristal de sangue Sério cara Eu como estou sendo carregado aqui Para mim é bem inútil Né É bem inútil mesmo Então tem aqui alguns buffs Reflete o dano Né Aqui o outro Que dá para comprar A chance de crítico aumenta Cada vez que causar dano O inimigo recebe 20 pontos de fúria O dano causado é aumentado em 200% Né São os buffs que você pode comprar Com o cristal sangrento Então A princípio é para melhorar os itens Mas que nem eu falei para vocês Eu vou apenas juntar Esses Esses fragmentos Esses itens aqui E vou focando na armadura Vou fazendo uma coisa de cada vez Porque senão eu perco muito foco Eu fico sem dormir Eu estou trabalhando para caramba Então não tenho tempo de ficar só Jogando Legend Online Né Que nem antigamente E etc E etc E etc Certo Espero que meu áudio do Não esteja ruim O visual esteja bom também Mas a princípio É isso que eu queria mostrar Para vocês aqui Esse vídeo aqui Não tenho nada Para explicar Ele é muito alto Explicativo Acredito eu Né Eu estou sendo carregado Que nem eu expliquei para vocês Dei uma travadinha aqui Então tem essas cartas aqui também O fragmento da prisão mágica E tem essa daqui Que é uma das feras Né Não sei para que que serve Só sei que Que nem eu falei para vocês Eu vou juntando aqui E vai acumulando Vai Esses fragmentos aqui É a mesma coisa Vai acumulando Vai acumulando Talvez um dia eu saiba Por que que serve E etc E etc E etc Ok Ó Já mudou aqui Já mudou aqui Os buffs Então Realmente muda Não sei se eu vou fazer Um vídeo de Como é que posso explicar Para vocês Um vídeo de Da torre do julgamento Eu pretendo fazer Só né Os 24 pisos Também lá não tem muito segredo Mudou muita coisa É humano O poder aqui A única coisa que eu vejo É que Que nem eu estou com 260k de poder Porém O poder ele está muito Divergente Né Por que que ele está Muito divergente Ahn Está muito divergente Por causa Da Dos É Ah Dos guardiões Que era para ser os filhos O guardião Sei lá Tem 90k de poder Aí soma mais 90k Do teu poder Né Contra o guardião Só que teu herói Continua Tipo Interessa um bosta Mas Né Ah os caras estão Se separando aqui Não precisa dos 4 Para atacar tudo Né Essas waves Aqui Só para pegar o poderzinho Então Vamos ver O que O que acontece Aqui Certo E acho que é isso Galera Eu vou parar Aqui nos 10 minutos Ou não Vamos ver até que piso Que a gente vai aqui Só para Não ficar uma coisa chata Mas Acho que é isso Da parte do Legend Online Eu agradeço Aí o pessoal Que se inscreveu No canal antigo Ou até no Até mesmo No novo canal O jogo ainda Continua lagado Os eventos Continuam sendo Eventos de cacher Eu nem sei Por que que eu estou Com essa build aqui Eu nem sei se dá Para reduzir a velocidade Do cara Deixa eu dar um O magia aqui E daí Acho que é isso Talvez eu faça Vídeo novo Explicando sobre montaria Acho que Vídeo explicando Sobre a percepção Como é que funciona Para que que ela serve Sobre os cosmos É mais voltado Para o arqueiro E tal Que skill que eu uso Por que que eu uso Skill daquele jeito Acho que não tem mais nada Que não tenha sido feito Que você possa jogar No google Que seja novo Uma coisa meio que nova É a parte dos guardiões E lá onde você vai Fazer os guardiões O que que eu peço Para vocês Nossa Saiu um cara Do grupo Olha o foda Peço para vocês Que Simplesmente Não matem o ultimo Quando vocês vão enfrentar Lá tem um negócio Do guardião Que vocês não matem O ultimo guardião O ultimo personagem Depois Eu acho que eu não vou Ter tempo de mostrar Isso daqui ainda Nesse vídeo Mas talvez No final desse vídeo Eu mostre Ok O que que acontece Se você atacar o ultimo Ele em reset Vai começar a vir Bichos mais fortes Então meio que Não façam isso Eu vou só mostrar aqui Mas isso vou deixar Para um outro vídeo também Deixa eu mostrar aqui Pelo personagem da Miss Aqui ó Tá concluído mesmo É lá no reino do céu Você vai Falar com os bardos Aqui ó No portal do heróis Também vou fazer um vídeo Só da expedição De Yanjar Então até o piso Que eu vou Opa errei É aqui em cima É Deus Tim É o guardião Aqui ó Aí você vem aqui Em guarda desejado Não façam nem ataquem Mesmo que vocês morram Não ataque esse cara Porque senão ele é reset Começa a vir bicho assim ó Nível 14 Nível 13 Nível 16 E os prêmios ficam ruins Sério Agora pra Eu quero ver se vai vir Sangue amanhã né Sangue de Zeus Que serve pra upar Né O seu O seu personagem O seu guardião Você vem aqui ó É Tributo Aqui elevar Aí você usa Eu tenho 12 Você usa aqui Eu não sei Quanto que cada um Upa Vamos ver Coisa da 12 130 Cada um upa 10 Então É isso Mas isso eu vou fazer um vídeo Só específico Então Pra quem tá chegando agora Falar pra mim Cara Não ataca esse último Fique só matando os bichos Fraquinhos ali É Tenha dois guardiões Mas isso eu vou tá fazendo um vídeo Específico só pros guardiões Quem não pegou Quem pegou Etc E etc E etc Beleza Então não se preocupe Enquanto aos guardiões Mas Provavelmente fazem dois meses É uma coisa nova que saiu Então Relaxem Enquanto a isso Pessoal Tá bom Aqui eu sou carregado Então tá tranquilo Eu acho que foi bom Eu fiz lá o vídeo Também vocês viram aí Eu vou ver se eu É que tá atrasado Eu fiz vídeo Hoje é dia 26 Mas eu fiz vídeo Dia 24 De dezembro De 2015 E eu não postei os vídeos ainda E nem divulguei Ó Trocou de novo Ó Redução de 90% Eu não recebi Então é mais pra ganhar dinheiro É igual Toca dos Lobos Toca dos Lobos A gente tava indo até o piso 6 Dá pra tirar fácil ali Cada piso Geralmente a roleta Roda bacana A roleta não Os dadinhos rodam legal Então vocês vão ver Que cada ouro Que eu passo aqui Eu ganho em média Esse daqui eu ganho 60k Ah Aqui é menorzinho 60k 60k Não é tudo 60k Tá vendo aqui Aí você calcula ali Tipo 300k De dinheiro aqui Em cada piso Cada onda Não sei se vocês conseguem ver No meio da tela aqui Tá escrito Onda 4 Olha Onda 5 Né Então Cada vez que se faz Por exemplo aqui Não sei quantas ondas a gente vai aguentar Mas se Se dá pra pegar Né Por cada Por cada girada de dado ali Se a gente consegue Pegar É 300k Você chega Sei lá Na onda 10 Você pegou uns 3kk Entendeu Na toca dos lobos São 6 rondas Hum Hum Entendi É que eu tô fazendo vídeo Eu tô no radical aqui O Calamete tá Tá aqui ó Ah não Radical comigo Eu nem sabia que eu tava no radical Mas eu achei bem pouquinho O dinheiro que dá aqui Nessa Nesse negócio aqui Bom Deixa eu pausar Pra não atrapalhar E eu ficar falando E o cara escutando O cara já pausei o radical lá Mas O que que acontece Ele falou que são 6 São 6 ondas Então Aqui pra ganhar dinheiro Não serve A toca dos lobos É melhor mesmo Pra ganhar dinheiro E eu tava indo até O piso 6 7 Que nem gravei aquele vídeo Do piso 9 Pô São 9kk fácil né Pra eu conseguir dinheiro Assim E cada item novo Aqui Nossa É É tenso Vamos ver se vai ser 6 ondas Mesmo Então Tá aí o nome do vídeo É Que nem eu falei Foi bom galera Com sono Vou fazer outros vídeos Né Pro guardião Ou pro Pro ninja mesmo Vamos ver o que vai acontecer aí Qual ninja é bacana Ideal pra cada um Porque os outros vídeos Eles não tinham tanta qualidade Assim Visualmente falando Nesse daqui já tá Até Pra postar Estão ficando com 1 giga Então demora Porra Muito tempo pra postar Pra fazer o upload do vídeo Em 720 Né Então acho que já é uma qualidade boa Tem essa opção legal aqui Pra você Que tem um computador Piorzinho Né Você clica aqui do lado E oculta ali E oculta O negócio Tem uns Um Um negócio também aqui Que Tá tendo meio que direto Não sei se é por causa do natal Não sei E como eu tô jogando Casualmente Eu não sei Muita coisa que tá acontecendo no jogo Então Eu vou fazer alguns tutoriais Com base Antigamente Só pra melhorar Como eu falei pra vocês É Relação de cosmo E etc Mas é isso Mas é isso Eu tô só falando aqui Tem algumas críticas que eu quero fazer também Referência aos eventos Aí tá aí o inferno sangrento Que é Esse pacote online aqui Parece que tá tendo Né Uma vez Por semana Eu consigo explicar pra vocês Porque eu não sei se isso daqui Já tinha antes Ou é decorrente do evento Tá E aí E vem Tá muito fraco Tá muito fraco Acho que Deveria ter feito Uma diferença gigantesca Do mesmo jeito que a TJ Só serve pra XP Como eu preciso da XP Pra evoluir Pra evoluir lá Pra pegar as habilidades Da Né Da profissão avançada Então Vamos ver aí O que que acontece Nossa Meu dano é muito baixo Se o áudio tiver ruim Eu peço desculpa Também Eu resolvi não Não gritar muito Olha lá Sexta onda Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas Mas vamos que vamos Na medida do possível Vou congelar esse cara aqui Já erra Coroque Olha Todos dão pra congelar Então Pode ser Eu achei bem legal Esse Esse personagem aqui O guardião Quem joga no chinês aí Pode Comentar aí Se Qual level que ele começa A ficar bacana Qual que seriam os guardiões Pra cada classe Sabe Eu tô usando o feiticeiro Que eu não gostei muito Eu acho que eu vou mudar Pra um arqueirinho Porque eu Eu Tenho uma personalidade Que é full dano Então Pra mim Quanto mais dano Melhor né Antigamente Eu tinha comprovado Várias vezes Que mesmo Os feiticeiros Se curando Nossa Já era E mesmo os feiticeiros Se curando Né O que que acontecia Eles acabavam morrendo Porém Hoje o pessoal Tem muita vida E muito dano Então As vezes É bom Você ter Um guardião Mas isso Vai ficar Pra outro vídeo Eu não fiz Essa experiência Eu vou focar Em dano Cara Cada um É cada um Quem Quem aí É do chinês Aí Já pode deixar Adiantado Ah Se você for arqueiro Pegue feiticeiro Nossa Que girada de dado Mais horrível Então Onda 6 6 onda Ali Não sei se vocês estão vendo Vou catar aqui o dinheirinho Ó Aumentou o dinheiro Peguei 100k Agora E lá na coisa É tipo 600k 300k Ó Saiu alguém aqui Da equipe Ou da guilda Sei lá Mas ele falou Que são 6 ondas Então Tá aqui ó Do lado do meu nome Não sei se vocês estão vendo aqui Vai ser teleportado automático É isso galera Eu vou fazer a TJ E vou gravar o próximo vídeo aqui E muito obrigado Pra quem assistiu Curtam Compartilhem E aguarde Alguns remakes Alguns reboots É E a princípio é isso Beleza Então até o próximo vídeo E fui